Há pouco ouvimos Salvador Martinha e agora é Luís Franco Bastos com Informação Privilegiada. Informação Privilegiada, no Café da Manhã. Olá Luís, quando quiser. Olá Pedro. A primeira fala é tua. É verdade, é verdade. É que o Luís Franco Bastos pediu-nos para não lermos os textos antes disto começar, portanto eu vou salgar é que estou a ter contacto com o texto. Ora bem, a RFM naturalmente tem acesso à Informação Privilegiada e hoje connosco temos Célia, é uma ouvinte que está descontente com a nova equipa do Café da Manhã. Não é assim Célia? Bom dia, é assim sim, eu estou muito descontente, não estava à esfera, caiu-me tudo. Eu ouço o Café da Manhã há muito tempo. Ah, desde a Jona Cruz e o André Henriquez. Não, antes. Desde a Carla Rocha e do José Cunha. Não, antes. O que é desde o Pedro de Jala a acordar Portugal? Não, antes. Eu ouço a RFM, fez agora 40 anos, desde 1980. Então, mas a RFM só foi criada em 1987, como é que você ouvia em 1980? Com dificuldade. Na altura, isto era um convento, a seca que eu apanhei. Foram 7 anos a sintonizar, 89.9 só se ouvia chuva ou canto gregoriano. Em 87, dignaram-se a criar a rádio, a minha lealdade foi recompensada. Maneiras que o SRFM, desde o início, e este início de ano está a ser uma desilusão. Não queremos ferir os sentimentos de quem está na equipa, portanto o Salvador, o Eduardo... O meu nome não é Eduardo. Calcio Eduardo. Mas então acha que a equipa não devia ser esta? Ouça, eu tenho a certeza que são bons profissionais, mas não fará a RFM tirando a Mariana. A Mariana eu gosto, está tão linda. Um beijinho, Mariana. Um beijinho, querida. Olha, o Salvador, há uns anos, viu num auditório em Telheiras. Ainda hoje estou para perceber que graça é que aquilo teve. Dentro do mesmo estilo, prefiro o João Seabra, que ao menos leva o boneco e os miúdos gostam. Tem que aceitar, tem que aceitar. Só me resta de trabalhar, só me resta de trabalhar. Tens de trabalhar mais. Célia, então, nem me atrever para perguntar, mas tenho que perguntar. Vou ser, Pedro. Então e eu? Eu acho que resulta na TVI. No Salve-se Quem Foder, ou lá como é que aquilo se chama. Agora, na RFM eu tenho dúvidas. Eu percebo que queira acumular funções. Está na TVI, está aqui, mama de um lado, mama do outro, enfim. Muito honestamente, Pedro, eu no início gostava de si. Depois, desde que me mandou aquela DM no Instagram, eu mudei um pouco de opinião. DMs? Mas qual DM? Sim, a mensagem que o Pedro me mandou há uns tempos. Depois, uma vez, eu comentei uma publicação sua e no dia seguinte tinha lá uma DM logo do Pedro. Porque o Pedro, assim, é Spider-Man. Antes, para a ver para onde é que... Mandou-me uma DM com fotos suas, sem eu lhe pedir. Eu não queria ver nada daquilo. Ainda se fosse a Mariana. A Mariana, ele é tão linda. Um beijinho, Mariana. Ah, beijinho, querida. Mas quais fotos minhas? Fotos suas íntimas que o Pedro me mandou. Volto a frisar. Eu não queria ver nada daquilo, Pedro. Ganda Pedro, só que tu és. Estou abismado com isto. Estou abismado com isto. Calce, Duarte. Estou já calado. Mas, ó, Célia, deve estar a fazer confissão. Eu nunca lhe mandei nada. Eu não lhe vi nada disso. O Pedro mandou e não foram focas, nem foi só uma. O Pedro mandou-me um link do e-transfer só com fotos suas íntimas em várias fotos. Sempre com o feijó em fundo. Não percebi o critério, mas tudo bem. E posso dizer-lhe que foi ao ver estas fotos íntimas do Pedro Fernandes que percebi que o mito é verdade. A televisão aumenta as pessoas. Na foto eu tive que fazer zoom para conseguir ver como deve ser o Pedro. Olha, isto é um ultraje. As minhas dimensões são completamente acima da média. Mais vale sumir, Pedro. As dimensões do Pedro deixam tanto a desejar que eu reencaminhei as fotos para toda a gente lá no Montijo. E o Gmail nem me perguntou se eu queria comprimir o fecheiro. Portanto, as nudos do Pedro cabem num mail normal. São 25 megas. Ah, Pedro, não foi nada disso que eu te ensinei. Não mandas logo o e-transfer. Mandas uma, a vez pinga, mais, mais, mais... Pois é. Ó, Célia. Célia, desculpa lá. Mas então o Iuno não falou de mim. Ó, Eduardo, uma coisa de cada vez. Primeiro mando nudos. Depois eu digo o que é que eu acho que sim. Qual é o mail? Obrigado, Célia, por esta informação privilegiada. Olha, um beijinho, querida. Um beijinho, Mariana. Um beijinho, sim. Vê-se logo cá aqui preferidos. Luís Franco Arches. Todos os dias, então. Eu não me queixo. Eu não me queixo. Vai tão bem, a Mariana. Não parece nada que aquilo é escrito, sabe? O que ela diz aqui parece que é mesmo salho. É muito natural, é muito natural. Vai muito bem. Espero que não matem a personagem dela. Vai durar até ao fim da novela. Vai durar até ao fim da novela.